Bom, quero falar aqui com vocês sobre três jogadores que foram especulados no Cruzeiro recentemente e atualizar essas possibilidades de chegadas, principalmente para a próxima temporada. Um agora seria para julho, inclusive tem especulação de um jornal lá da Inglaterra colocando esse atleta aqui no Cruzeiro. Tem também outras duas opções que seriam um pré-contrato para a próxima temporada. Não acho que nenhum desses três aqui sejam ruins não. Boas opções, chegaria alguns para ser titular, outros complementos de elenco. É difícil imaginar, na minha opinião, para agora. Não vejo necessidade realmente do Cruzeiro buscar um reforço, nossa, urgente. Se não contratar vai ser horrível. Não, no lateral direito seria uma opção, mas está longe de ser a principal. Nossa, uma catástrofe se o Cruzeiro não contratar mais um jogador depois dos oito nessa janela. Acho que já foi mais do que o suficiente. Mas para o ano que vem, aí sim, vai ter uma análise nesse ano. Vai ver como que vai ficar as carências principais no atual elenco e ver para o próximo ano, que eu vou comentar sobre essas situações aqui com vocês. Só hoje começarmos, aproveite aqui para deixar seu like também e se inscrever em nosso canal. Me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Cruzeiro News. Conta com sua ajuda para chegarmos aqui em 44 mil inscritos no YouTube. Se você está assistindo, não se inscreveu. Deixe seu like, se inscreve, que nos ajuda bastante, beleza? Então vamos aqui dar sequência no conteúdo. Bom, vamos começar aqui falando sobre o Luiz Fernando, ponta aí do Atlético-Aniense, que na semana retrasada teve vários portais falando que o Cruzeiro era um dos interessados em assinar um pré-contrato com o jogador para o ano que vem. E é um atleta que eu já tinha falado outras vezes aqui para o Cruzeiro, antes da chegada de o Gabriel Verão, o Barreal, o Lautaro Dias. Eu falava que era uma boa alternativa para o Cruzeiro, ainda mais naquela época que tinha acabado de perder o Bruno Rodrigues. Então já não tínhamos muitas opções. Deixou ali o Cruzeiro Bruno Rodrigues e eu falei, pô, acho que uma reserva ali nessa posição pode acabar sendo uma boa alternativa. Ele que nesse ano é o artilheiro do Atlético-Aniense na Série A, 19 partidas, 6 gols marcados, mas nenhuma assistência no Brasileirão, mas na temporada também com números bem interessantes. 19 gols, 5 passes em 41 jogos. Vinha de uma sequência boa no Atlético, mas a fase do time é muito ruim, né? 5 jogos, nos últimos 10 jogos basicamente só derrota. Última vez que venceu foi nesse duelo contra o Fluminense, né? Tem tempo demais, dia 15 de junho, né? Vem de uma sequência terrível, mas ainda assim, nos últimos jogos, né? Marcou gol aqui, ó, contra o Atlético-Anião, o Red Bull, o Atlético-Anião, o Bahia e uma assistência contra o Vasco nesse empate em 1x1. Tem contrato só até o final do ano, foi procurado pelo Cruzeiro em algumas outras ocasiões. O Shailon também, do Atlético-Anião, foi um dos nomes que foram especulados na gestão do Ronaldo. E o Luiz Fernando só tem contrato até dezembro, ou seja, já pode assinar agora, né? Em júri, agosto, um pré-contrato pra chegar em janeiro do ano que vem de graça. É aquela coisa, se o Cruzeiro vê que tem essa necessidade na ponta, pode ser uma boa. Nesse momento eu não vejo, porque ainda mais o lado esquerdo que ele faz, ó, tá aqui o desempenho dele. Já temos, por exemplo, o Arto Gomes, eu acho que o Arto Gomes é melhor. Tem também o Barreal, que tem sido titular. Então já está bem nesse setor, eu acho que o Cruzeiro vai comprar o Barreal. Ele pode jogar também pelo lado direito. E aí, se o Cruzeiro, por exemplo, não for comprar o Gabriel Verón, pode ser uma alternativa, né? O lado direito ali, nós não temos nenhum jogador de origem nessa posição. Quem tem jogado ali, ou o Matheus Pereira, né? O Lautaro Dias, fazendo essa inversão no meio. Ou, por exemplo, uma alternativa de jogar com o Verón, né? Do outro lado, se ele sair, aí ficaria uma carência ali por esse setor. E quem sabe, né? O Luiz Fernando não poderia ser uma alternativa. Que joga também por esse setor, tá? Tá aqui, ó, o mapa de movimentação dele na Série A de 2022 e na Série B do ano passado, que ele foi muito bem também, né? Dá pra ver que ele sempre cai também pelo lado direito, mas o principal é pelo lado esquerdo. Enfim, o que você tem a dizer sobre o atleta? Compensaria, né, assinar esse pré-contrato pra chegar de graça? É como eu falei, se o Pedro Lenso vê que tem essa carência no elenco do Cruzeiro, não vai complicar as finanças, né? Não vai, ah, vai contratar ele, mas vai deixar de contratar um outro jogador. Então, beleza, acho que pode acabar sendo uma alternativa. Vive uma fase bem interessante. E também, de acordo com as especulações, tem outros três clubes da Série A que não teve seu nome divulgado, que procuraram pra assinar um pré-contrato. E outras equipes do exterior. Deixa sua opinião aqui embaixo sobre o Luiz Fernando, 27 anos de idade na temporada. Tirando o Campeonato Estadual, né? Tem oito gols e duas assistências em 25 jogos. É um desempenho bom na Copa do Brasil e também no Brasileirão. Antes de dar uma sequência aqui no vídeo, falando em Brasileirão, tem a sequência aqui dos próximos jogos do Cruzeiro, né? Esse jogo no dia 19 contra o Vitória. Vitória do Cruzeiro fora pagando, então, 2,22. É o favorito pra vencer. 100 reais voltaria, 222 aqui nesse duelo. Tem também o próximo jogo, também fora, no meio de semana, que é contra o Internacional. Vitória do Cruzeiro fora pagando 3,5. O Cruzeiro vencer, então, os dois próximos jogos, 6,77. Excelente potação. Pra você começar na esportiva é super simples. O link vai estar aqui embaixo. Você pode começar a partir de 1 real. E você tem 100% de bônus no seu primeiro depósito. Então, vamos colocar aqui, né? Pro Cruzeiro, pô, vencer tudo, né? Vencer esses dois próximos jogos. Vencer também o duelo aqui, ó, na taça sul-americana. Vamos ver aqui, ó, pra vencer. O Boca Juniors, 3,45. 1 real pra voltar a 23. Excelente potação. Pra mostrar aqui pra vocês, né? O valor baixo, 1 real. Já fiz aqui minha aposta. O link vai estar aqui embaixo, então, na descrição e no primeiro comentário fixado. Bora falar, então, sobre o Vitinho. O jogador que tem, né? De acordo com alguns portais lá da Inglaterra. Especulações no Cruzeiro. Que o Cruzeiro havia procurado informações sobre o lateral direito de 25 anos de idade. Fez a sua estreia, né? No duelo contra o Luton Tal. E, inclusive, marcou o gol na estreia da segunda divisão da Liga, né? Da Inglaterra. Ele jogou, ano passado, uma boa parte como titular na Primeira Liga. Então, não é à toa que tem um valor hoje de 5 milhões de euros. É bem caro. 25, 30 milhões de reais, basicamente. Pra ter uma liberação do jogador. Que já tinha jogado a segunda divisão da Inglaterra. Em 2022 e 2023. Foi muito bem. E aí, acabou sendo rebaixado. E agora começa com o pé direito, né? Literalmente, a Liga da Segunda Divisão. Vale lembrar que ele é revelado pelo próprio Cruzeiro. Quando foi vendido por um valor próximo de 10 milhões de reais. O Burnley depois pagou 1 milhão de euros. E lembrando, já foi especulado aqui no Brasil. No Palmeiras, no Flamengo. Lá na Europa teve algumas especulações. Mas nenhuma proposta oficial. Eu, particularmente, não acho que faça sentido contratar o Vitinho. Por quê? Porque ele vai brigar por uma posição que o Cruzeiro tem um ótimo jogador. Que é o Willian, né? Então, assim. Você vai contratar um jogador por esse preço. 30 milhões de reais. Não é longe da realidade, tá? O Cruzeiro pagou 30 milhões no Wallace. Que vai fazer 30 anos, né? Então, pagar 30 milhões no lateral de 25. Eu acho que vale muito a pena. Até porque já é identificado com o clube. E essa carência de lateral no mundo inteiro é bem grande, né? Então, acho que valeria, sim, a pena. Mas o Willian já vive uma fase sensacional. Você vai contratar mais um para brigar na posição? Eu prefiro, por exemplo, contratar um jogador mais jovem. Igual o Jonathan Jesus, por exemplo, que chegou do Ceará. Faz bem esse papel. Ou, por exemplo, dar espaço para os jogadores da base, né? O Cruzeiro mesmo tem o Dorival, lateral direito da base. Que eu acho melhor que o Gasolino. Acho melhor do que o Palacios, que estava aqui roubando espaço. O Dorival aqui, então, na temporada 26 partidas. Um gol pelo time de base. Já tem 20 anos, ou seja, o último ano dele no Sub-20. Ano que vem vai ter equipe profissional. Ano passado também com 12 jogos. Se o Cruzeiro não gostasse dele, não teria comprado, né? Porque jogou ano passado como titular. Campeão ali da Copa do Brasil e do Campeonato Mineiro. E aí, nesse ano, comprou os direitos dele junto ao Itabeiraí, né? Equipe do interior aqui, do meu estado, de Goiás. E aí, então, acho que é um jogador que merecia espaço, por exemplo. Deixa ele, então, para ser esse reserva imediato. Vai ter uma super promessa que está surgindo aí no Cruzeiro, né? O cara já está, vai ficar ali, geralmente, né? O jogador fica 4 anos na base, 5. E não podem ser uma boa opção para o banco. Eu acho muito melhor do que gastar um dinheiro absurdo, né? Num lateral que vai brigar com a posição. E nem eu sei se é melhor do que o William hoje, viu? Eu, sinceramente, nem acho. Até porque nem foi cogitado, né? Para ser convocado para a seleção. Mesmo com essa carência do Brasil na lateral direita. Mas é um bom jogador, viu? Ano passado na Primeira Liga, 32 partidas, 26 como titular, nenhum gol marcado e duas assistências. Está aqui o desempenho dele na principal competição dos clubes. E também na segunda divisão da Inglaterra foi muito bem na temporada 22-23. Nota média de 6,98. É 6,68. Vai lembrar que ele pode jogar tanto pelo lado direito quanto pelo lado esquerdo. O que é muito raro, né? Muito raro mesmo. Se você ver algo nesse sentido, deixa a sua opinião aqui embaixo. Bora falar, então, sobre o Oscar. Como assim, né, Gustavo? O Oscar teve algumas matérias, principalmente do Flamengo e do Vasco, né? Que são hoje os dois clubes que aparecem como especulações do Oscar. Colocando, então, o Cruzeiro como um terceiro clube que aparece na disputa. Vários outros portais e tudo mais. Já tinha falado aqui em outras vezes dele com vocês. Que a questão principal nem é essa, né? Do Cruzeiro ter interesse ou não na chegada do Oscar. É impossível. Se ele tiver interesse de voltar para o Brasil, não, né? O Cruzeiro estava interessado no Dudu, oferecer um salário absurdo. Para o Pedro Lourenço, se quiser contratar, fazer uma janela super forte no ano que vem também, não custa nada, né? Acho que depois dessa chegada aí de reforço é porque já passou um pouco o tempo. Mas se você, pô, ninguém esperava. Quatro meses atrás que o Cruzeiro iria investir 200 milhões numa janela do dia para a noite, né? E foi o que aconteceu. O Oscar, a grande questão do dedo é o seguinte. Se o Flamengo tiver interesse em realmente contratá-lo, vai ser difícil para o Cruzeiro convencê-lo, né? Até porque poderia oferecer um salário, o quê? De 4 milhões? 5? Eu sinceramente acho que vai passar esse limite que o Brasil tem pagado, né? Que é de 2 milhões, 2 milhões e 100. Geralmente eles pagam isso tranquilamente. Mas agora, 3, 4, 5? Ainda não teve nenhum jogador que chegou para ganhar esse valor. E eu acho que o Oscar vai chegar tranquilamente nesses 3 milhões de reais. A grande questão é, na China ele já tinha deixado claro. Queria deixar o clube no final desse ano. Ou seja, janeiro poderia chegar de graça para qualquer clube. Porém, ele está tentando, né? O Xangai Porte, ter uma opção na liga que é o seguinte. Não pode nenhum jogador receber mais do que X lá na liga, né? Só que aí o Xangai meio que diminui a folha salarial do time para ficar uma base baixa e ter o Oscar como principal jogador. Ele ganha hoje, de acordo com o Jorge Nicola, 10 milhões de reais por mês, né? É muita coisa. É o salário hoje, por exemplo, do Vinícius Júnior jogando o Real Madrid, o melhor do mundo, né? É muita coisa mesmo. E aí o clube chinês vai ter esse interesse de, quem sabe, pagar um valor dependendo até mais alto. Ou manter esses 10 milhões para ele ficar mais uma temporada. Seria ruim, né? Porque eu acho que, pô, já está bom, né? Ficou 10 anos quase na China. Vai fazer 8 nesse ano. É muito tempo já, já, pô, o salário desse sempre já passou de um bilhão, por exemplo, de reais só de salário lá do futebol chinês. E seria bom para ele voltar para o Brasil também, ter uma identificação maior. Eu acho que se o Oscar volta para o Cruzeiro, para o Flamengo, para o Vasco, o que seja, o tanto que ele é bom, eu não daria nada assim de impossível para ele ser convocado para a próxima Copa, né? Porque ele vai, ele já tem 33 anos, né? Vai fazer dia 9 de setembro. Então, chegaria no Brasil, na Copa ele teria 35. Não acho que está uma idade, nossa, que cara velho, né? Muito pelo contrário. 34 para 35 anos. Deixa a sua opinião aqui embaixo nos comentários, se valeria a pena. Temporada atual ridícula, né? 11 gols e 19 assistências em 24 jogos. Excelente desempenho. Espero que ele não fique mais um ano na China. Acho que já deu. Nem que seja para voltar aqui para o Flamengo mesmo, que seja. Melhor você ter os jogadores brasileiros, né? Jogando aqui, até para valorizar o campeonato. Deixa a sua opinião aqui embaixo. E se valeria a pena para o Cruzeiro, porque já tem o Matheus Pereira, né? Não sei como que faria para jogar com os dois. Mas que problemão seria, né? Coloca o Matheus Pereira na ponta, deixa o Oscar de meia mesmo. E, pô, os caras são muito fora de série. Mas, igual falei, não acredito nessa possibilidade dele chegar, tá? Acho que o Cruzeiro vai fazer investimento. Não ficaria surpreso se o Cruzeiro contratasse um super jogador daqui a um tempo, né? Mas, por agora, não. Sinceramente, não vejo, assim, o Oscar voltando para o Cruzeiro. Deixa a sua opinião aqui embaixo, o que você tem a dizer. Também essa opção, né? Do Vitinho, do Torival, que eu falei aqui, do Luiz Fernando. Vários assuntos nesse vídeo. Outras sugestões de conteúdos estão aparecendo aqui para vocês. E o link da esportiva para você apostar a partir de R$1,00. Nesses próximos jogos do Cruzeiro estão aqui na tela. Adeus. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho